Se você é das antigas que jogou Ned for Speed, você gosta de um jogão clássico top Aí tem Ned for Speed pra PC e você não tem PC Lançou um jogo aqui, meu irmão O jogo é igualzinho a Ned for Speed e um balde É, Ned for Speed com um balde Ei, pô, tu vai gostar, pô, tu vai gostar Olha lá, o nome do jogo é esse aqui, ó Turbo Tornado Deu que nome? Turbo Tornado Mundo Aberto é esse aqui, meu irmão Isso aqui que é a coisa boa Esse aqui que é o bagulho mesmo Dá só um liga nesse jogo, meu irmão Deu caramba E é mobile, viu? Vai, pega aí Que a parada aqui tá massa É um joguinho, ele aparenta ser bem simplesinho, meu irmão Mas o gráfico do jogo é bonito Tu é doido, meu irmão Achei o gráfico do jogo bonitão E olha lá, tem uns efeitosinhos também de pneu Parecendo o Ned for Speed e um balde, ó Olha lá, água no chão O efeito do pneu aqui, ó E tem muito bagulho pra você fazer no jogo aqui, velho Tem bastante coisa pra você fazer nele aqui Você pode fazer uma missão de corrida aí Uma missão de caminhão, uma missão de moto Tem vários bagulho pra fazer no jogo aqui O jogo aqui é bem massa mesmo E olha só pra isso aqui, meu Isso aqui eu achei muito doido Dá um liga nisso aqui Você mexe no celulazinho, meu irmão Pra mexer na configuração do jogo Pra fazer alguns bagulho aqui, ó Tem um celulazinho pra você usar Esse bagulho aqui é bem doidão, meu irmão Na moral, isso aqui eu achei muito interessante Dá um liga nos carros, meu irmão A qualidade dos carros aqui tá bonitona Olha lá o tanto de carro que tem, ó BMW, Mercedes, ó Mazda E lá vai, lá vai, lá vai O bagulho aqui é doido, meu irmão Os carros aqui tem umas qualidades muito massas Olha só Lamborghini Aí tem o que mais? BMW? Aquilo ali é o que? É o Fox Esse aqui tá top, viu? Deu caramba Eu não tenho quase nada nesse jogo não Aqui eu tenho só esse carrinho velhinho aqui E tem uma missão pra fazer aqui ainda aqui De corrida É bem macio esse jogo mesmo E eu gostei muito desse clima, meu irmão Do jogo Olha só pra esse clima como tá realista, velho Tá muito maneiro, meu irmão Na moral Vou puxar uma missão aqui pra nós ver aqui Como é que é o jogo aqui certinho Aqui na frente tem uma missão Não, esse aqui eu vou fechar aqui Tem uma missão aqui na frente aqui Eu vou testar aqui agora com vocês aqui O bagulho vai ficar massa aqui agora Bem aqui, ó Nessa ponte aqui, ó Só limpar aqui pra ponte E aí vamos testar essa missão aqui, ó Cadê? Só esperar aqui agora e é vapo Vamos testar Bora ver aqui Acho que é corrida aqui Alguma parada Que a gente vai ter que fazer aqui agora Eu não sei não, hein Eu vou apertar ali em preparar Cadê? Preparar Vamos nessa, vamos nessa Acho que é pra seguir aquele pessoal ali, né, boy? Acho que é pra seguir aquele pessoal ali Eu vou acelerar, vou acelerar É bem perseguição Deve ser bem perseguição aqui O que eu tenho que fazer aqui O negócio aqui vai ficar doido agora Olha lá Eita, poxa Eu bati lá Acho que é pra seguir esse cara ali Ele tá tentando fugir de mim ali A parada é doida aqui, meu irmão A parada é doida aqui Olha só pra esse gráfico, meu irmão Olha só pra esse gráfico O jogo tá no máximo aqui Eu tô jogando ele com tudo que tem direito aqui, ó Botei ele no super talo Tá no máximo E agora a parada aqui vai ficar massa Olha os NPCs ali andando também O negócio aqui tá muito completo, meu irmão Só falta só o modo multiplayer Que não tem Eu acho que não tem não, né Nem sei se tem Mas, meu irmão, tá massa demais isso aqui Tem um bugadinho, uns NPCs ali De vez em quando eles dão uma bugada Eles dão um teleporte E cadê aquele cara que eu já perdi? Era dois, né Eu acabei de perder aqui Ou a missão não é isso? A missão é como? Eu não sei como é que é essa missão aqui Você parece burro? Ei, mas é burro! Dá só um liga nisso aqui, rapaziada Quando a pessoa começa a missão aqui Olha só que massinha, ó A pessoa se comunica com essa mulherzinha daí, ó Liza, ó E ela manda até foto pro cara Deu caramba Olha lá, ó Tá vendo? Ela se comunica com o cara ali, ó E o cara vai começar A missão Essa aqui é uma missão doidona de caminhão Eita E onde é essa, irmão? Anúncio do tigrinho aí, ó Oxe, tu é doido Reboca de caminhão A ideia é uma só aqui agora, ó A gente vai rebocar algum carro aí E a parada é essa mesmo, hein É isso Vamos levar esse caminhão até algum canto aí E essa é a parada Olha lá Começou Vamos clicar aqui no turbinho Acho que ele não tem turbo Olha lá Caminhãozinho de boa Passou o carro ali Será que a gente bater? Esse caminhão aqui tá meio feioso Mas tá da hora Tá da hora O jogo tá bom, meu O jogo aqui tá muito massa Tem muita missão diferenciada Pro cara fazer Só esse caminhão Que tá um pouquinho Estranganho Mas mesmo assim O jogo tá top Olha lá Deu caramba O caminhão virou um monstrão Quando clica Oxe Voltei pro check ponto Que lombra é essa? O jogo tá Tá no início ainda Tá meio bugado Mas tá massa O jogo tá massa Só tá meio bugado Pega Aqui é bom de caminhão, rapaz Olha, rapaz Deu que drift do caramba Vai Aqui é bom mesmo De caminhão Ó Voltou de novo Falei Falei que vocês iam gostar O jogo é bom, meu irmão O jogo é bom mesmo É lapada seca mesmo, meu irmão O jogo aqui é diferenciado Parece na edifor speed Tamo junto, rapaz Até o próximo vídeo Fique com Deus E fui Fique com Deus